Chama o balanço que a gente vai, faz o teste. A Olímpia fez e a gente está indo pra lá agora. A Olímpia chamou a gente porque tem uma escadaria que está tirando o sono dela e de toda a comunidade da Naxan de Bebedouro. Se chamar o balanço, a gente vai com ele. O William Stavares ao vivo. Agora a chuva apertou, né? William, se no sol já é complicado passar nessa escadaria, com essa chuva que cai agora, o que já é difícil, fica ainda muito mais difícil e mais complicado, né? É com você, William. Sem dúvida, Douglas, a chuva acaba dificultando tudo isso. Eu estou aqui na Naxan de Bebedouro e a gente vai mostrar um pouco dessa escadaria. Já inicialmente a gente observa que não existe corrimão por aqui e são várias pessoas idosas que residem nesse trecho. A gente vai fazer um pouco aqui desse percurso pra mostrar a dificuldade. Como é que uma pessoa que é idosa vai passar por um local como esse com tranquilidade? Além de tudo isso, a gente observa que não tem a limpeza por aqui. Tem muito mato, se cria lodo já nesse cantinho da escadaria. Quer dizer, pode acontecer um acidente a qualquer momento. E um córrego passa bem ao lado dessa escadaria. De acordo com os moradores, está provocando infiltração aqui nas casas e a escadaria está afundando. Por isso que o Balanço Geral foi chamado e a gente vai conversar agora com a dona Olímpia. Ela tem algumas dificuldades de se locomover por aqui. Dona Olímpia, essa situação aqui se repete há quanto tempo? Olha, isso aqui já está há mais de 20 anos, mais ou menos. Porque desde quando foi feita essa escadaria, que na época era uma empresa chamada OS, nunca se teve uma manutenção. Ou seja, nunca teve reparos. Essa rampa que vocês já observam aqui, como nós que fizemos, porque temos duas idosas de 87 anos, né? E precisamos fazer essa rampa para ter acesso à nossa casa. Porque aí, essa travessa Nossa Senhora da Conceição, ela vai para a rua Nossa Senhora da Conceição. E essas casas que tem ali em cima no beco, elas têm esgoto, tem tudo e é canalizado nesse esgoto aí e está totalmente destruído. Nunca teve manutenção, Olímpia? Nunca teve manutenção. Eu nasci e me criei aqui nessa casa, tenho 53 anos. Nasci e me criei aqui e aqui é totalmente desassistido. Para um idoso passar por aqui, tem muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Já aconteceu pessoas de caírem, pessoas de se machucarem, saem segurando aí nas paredes. Aqui, cada dia que passa, está sendo esquecido. Esquecido pelos poderes públicos, que só é lembrado para vir colocar planfleto na época de política. Entendeu? Aí chegam aqui nas casas e não se preocupe, porque eu já fiz várias... Já fui em prefeitura, já mandei várias fotos, já falei com várias pessoas. Como eu faço parte da associação de bairro, eu sou líder comunitária também, então a gente resolvemos uma medida drástica. Porque eu acho que quando a gente chama televisão, já passou dos limites, né? Porque hoje só funciona assim. Até o básico não está acontecendo por aqui, não é, Olímpia? Porque nem a limpeza está sendo feita, né? Não. Infelizmente, a gente não tem limpeza, a gente não tem nem passar a pulverização. Porque você sabe, na época de chuva, a gente tem muito mosquito, muita dengue, muitas doenças. Não está se tendo nada, nem também... Aqui não é rato não, a minha mãe chama de gabiru, porque é cada rato um monstro. Então, a gente não está tendo o mínimo do mínimo. Xande bebedouro está esquecida. A partir do momento que mataram... Xande bebedouro já foi esquecida, mas mataram o bebedouro e estão também, aos pouquinhos, colocando... A Xande bebedouro está na UTI há muito tempo, eu acho que já está entrando em coma. Olímpia, como é que você consegue subir essa escadaria com a dificuldade que você tem? A escadaria em si, eu subo com muita dificuldade, porque você sabe que o brasileiro dá jeitinho para tudo, né? Só não para a morte. Mas eu tenho ajuda dessa bengala aqui, que eu digo que não é bengala, é meu apoio. A minha segunda perna, minha terceira perna, a gente sobe com um pouco de dificuldade. Porque eu tenho problema de coluna e tive essa cirurgia na perna e quando eu estou em crise, como no momento, a dificuldade é maior. Facilitaria muito um corrimão, né? Com certeza, se a gente tivesse um corrimão, se a gente tivesse os degraus dessa escada, elas estão afundando. Se você subir um pouquinho ali, você vai ver que tem profundidade. Se você colocar uma varetazinha, dá mais de meio metro. E aí, o lado da casa dessa senhora, que, por coincidência, minha madrinha é uma senhora bem idosa, a parede dela está toda tendo infiltração, porque tem buracos acabando com o alicerce da casa dela, assim como da minha mãe, aqui do lado. Ok, Olimpia, muito obrigado, viu, pelas informações. Portanto, Douglas, como nós acabamos de ouvir aqui no depoimento da dona Olimpia, falta principalmente essa questão de acessibilidade. A gente observa que os degraus aqui são muito curtinhos, tem todo esse mato atrapalhando, tem o lodo. A escadaria, em alguns pontos, apresenta alguns degraus quebrados, como é esse caso aqui da frente. E a Olimpia sempre tem falado sobre essa situação, eu vou até passar aqui o guarda-chuva, e tem falado com razão, porque olha só a situação. Então, tudo isso aqui, que você está observando agora no balanço geral, toda a água que vem lá da parte de cima passa por aqui. E essa água não tem mais por onde escoar, ela está infiltrando nessas casas que ficam desse lado e do outro lado, e tem comprometido até mesmo a estrutura das casas, como foi colocado por ela. O que a comunidade cobra é mais atenção, que seja colocado aqui um corrimão, que seja feita uma manutenção, porque até esse momento, todo esse tempo, como foi citado, até agora, nada de manutenção por aqui, e equipamento público tem que ter manutenção com frequência, porque a população deve estar em primeiro lugar. Eu volto com você, Douglas. Pois é, vamos mudar aí, deveria estar, né? Aí não está, aí não precisa de mais atenção, aí precisa de atenção mínima, básica, corrimão, olha só, tem idosos, crianças. A Olímpia, por exemplo, ela usa bengala, tem problema de coluna, está em crise, inclusive agora, está com a bengala na mão. Não sobe aí, não tem vida fácil. Com a chuva se complica ainda mais, ó. Se a grafite está mostrando, é o Pereira que está com ele? Olha só, Olímpia com a bengala, ela vai tentar subir aí, é risco de queda na certa. Aí, se você já tem uma complicação, se complica ainda mais, né? Quando chove muito, a água desce com muita força. Eu só queria pedir ao Williams o nome da travessa. Travessa Nossa Senhora da Conceição é essa, que tem a escadaria, é isso, Williams? E rua Nossa Senhora da Conceição é a que fica lá em cima. Então, os problemas já de cima caem para quem mora aqui e fica um apelo. Providência da Prefeitura de Maceió, providência da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ah, agora está chovendo, mas pode fazer o quê? Forma paliativa, para amenizar. E no pós-chuva, depois da quadra chuvosa, lá em agosto, o que é que pode ser feito? Então, é isso. A confirmação veio, é travessa Nossa Senhora da Conceição, Prefeitura de Maceió. Alguém que está na audiência, tem assessoria nos assistindo, tem, inclusive, companheiros, colegas nossos, jornalistas de assessoria, que trabalham na Seminfra, que trabalham a serviço da Prefeitura de Maceió e que poderiam mandar uma nota. Quando pode ser feito algo para essa travessa aí, Nossa Senhora da Conceição, na China de Bebedouro? Olha só a condição. Você viu quando o William perguntou a ela, e se tivesse um corrimão? Ela falou, ah, seria uma valia absurda. Um simples corrimão, gente. Tem que vir para a TV, para a gente cobrar, para a gente mostrar, para sensibilizar ou tentar. Não é fácil sensibilizar o poder público, né? Mas é isso. Olimpia, um beijo para você. Espero voltar aí, ou o Williams voltar, e a gente mostrar que o problema foi resolvido, ou resolvido em partes, ou que a sua vida está um pouco melhor, a vida dos outros moradores também, porque não é fácil. Se o degrau está afundando, se não tem corrimão, se quando chove a água lá de cima, vem com tudo na escadaria, porque está faltando calha, queda d'água, um serviço de drenagem, o mínimo para dar dignidade a quem mora aí. Mas um beijo para você. Muito obrigado por ter chamado, confiado aqui no Balanço Geral Alagoas. E aqui é assim, gente. Se chamar, a gente vai. E quando a gente vai, a gente faz isso que o Williams acabou de fazer, que eu estou fazendo. Cobrar. Quem é o órgão? Secretaria Municipal de Infraestrutura, Prefeitura de Maceió. Dar uma resposta para a Olimpia e para os moradores dessa localidade. Antes que alguém caia aí, quebra uma perna, um braço, e se complique ainda mais. O que é pior, fique ainda muito mais difícil. Muito obrigado, então, Williams, à Olimpia, que chamou. Lembra que nós mostramos a reclamação dos moradores da rua Osvaldo Cruz, lá na Chante Bebedouro. Essa que aparece aí agora, nós estamos mais cedo aqui no Balanço Geral Alagoas. Bom, a Autaquia Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Limpeza Urbana, a LUB, disse que a capinação e limpeza do local vão ser incluídos na programação de serviços e ainda não tivemos retorno da Secretaria de Infraestrutura. O mato, a gente já tem uma posição, deve ser resolvida ainda essa semana, vai entrar no cronograma. Agora, com relação à infraestrutura no local, as pessoas pediram ajeitá-la aí, ajeitar esses degraus, colocar um corrimão, a gente ainda não teve nenhuma resposta. Mas a gente vai continuar correndo atrás dela para vocês.